Assassino frio e cruel. Anderson Protássio é apontado como autor de uma chacina em Corumbá de Goiás no último domingo. A mulher e a enteada de dois anos foram mortas dentro de casa, afacadas. Depois, o assassino ainda matou um vizinho, com um tiro na cabeça. Mas o que leva uma pessoa a cometer tamanha atrocidade? Este psiquiatra traçou o perfil de um assassino como o Anderson. O indivíduo com essas características já tem dentro dele uma grande violência, uma grande impulsividade que ele consegue operacionalizar, ou seja, ele guarda aquilo. Mas conseguir conter essa violência muitas vezes falha. Então talvez algum fator, alguma situação desencadeou uma violência e no meio disso ele simplesmente se entregou a essas ações. Então cometer um crime muito feio como esse, depois conseguiu se controlar para ir cometendo outros crimes. Alguma briga familiar, alguma ameaça de divórcio, algo dessa forma pode ter acontecido. E isso desencadeou, ou seja, ele se soltou e começou a fazer esses crimes sem muito controle. Anderson é natural do Maranhão e chegou a morar em outros estados até se mudar para Goiás. Em 2019, ele foi preso depois de tentar matar a mulher com quem se relacionava na época. Em março deste ano, o caseiro saiu da prisão e passou a se relacionar com Ranieri Aranha, com quem viveu até o último domingo. Ranieri tinha 19 anos e estava grávida de quatro meses. Antes de fugir, Anderson ainda tentou estuprar uma vizinha, esposa do idoso assassinado pelo caseiro. O criminoso teria deixado Corumbá de Goiás em direção à Abadiânia. Cerca de 70 policiais tentam localizar o assassino numa caçada que já dura mais de 24 horas. A história e a mobilização policial lembram outro caso recente em Goiás. Em junho deste ano, Lázaro Barbosa matou uma família inteira no Distrito Federal e fugiu para Cocalzinho de Goiás. Durante 20 dias, cerca de 300 policiais atuaram nas buscas pelo assassino. Lázaro foi encontrado e morto depois de um confronto com a polícia. A semelhança com o caso vem principalmente da violência dos crimes cometidos, da frieza com que foram cometidos. O fato de ser uma companheira que estava grávida, uma criança, a forma que ele foi, que ele degolou. Então, isso tudo gera uma semelhança devido à frieza, à extrema violência. E principalmente porque cometeu esse crime, depois saiu, foi para outra região, também cometeu outro crime lá. Tentou, inclusive, segundo os relatos, cometer um estupro também no meio desses outros crimes. Então, essa semelhança, inclusive agora está foragido, então essa semelhança lembra a gente do caso Lázaro. As comparações de Anderson e Lázaro não param por aí. Os dois assassinos não perdoaram nem mesmo vítimas que não tinham chance alguma de defesa. Lázaro matou um adolescente de 15 anos de idade. Anderson tirou a vida da própria enteada, uma criança de apenas dois anos. Ele não tem um afeto sobre aquela pessoa que ele está praticando o crime. Então, a ciência explica algumas regiões do cérebro que fazem com que o indivíduo tenha essa tendência, a não ter essa empatia, a ter essa frieza, a não olhar para esse lado, que é uma criança em defesa. Então, a gente pode ter algumas lesões, algumas regiões que já são inatas, às vezes o indivíduo já nasce assim ou se desenvolve assim, com essa frieza tamanha.